Música A pessoa quer escapar, Felipe. Vamos pegar ele. Pegadinha do Felipe Chito. Vamos lá? Vamos lá, mano. Ela está estourada, hein? A Ribeca está vindo, João. Ela está voltando um negócio aqui. Ah, filha da puta. Vai tomar no cu, seus viados. Vocês também não tem limite, mano. Bem legal pra caralho, hein? Não tem que escapar. Porra, que filha da puta. O cara me dá energia cheia de sal, mano. Legal? Se prepara. Agora você pisou no calo errado, meu amigo. Você pisou no calo errado. Todo mundo tem que ser pego. Se prepara, meu boy. Se prepara. Curtiu o vídeo e já está ansioso pra saber o que mais está rolando em MTV? Então relaxa, se inscreve no canal, clica aqui em cima e você fica sabendo de tudo que rola no canal. Tem a dotada com novas tretas, de férias com eles com muita pegação e, obviamente, a nova temporada de Are You The One Brasil? Comigo. Não é pouca coisa, não. Curtiu? Então se inscreve aqui. Clicou já? Mas clicou mesmo. E agora?